Achei a bola balançar e a gente começa assim ó Simbora! Show papai! Olha! Olha o sucesso Ao vivo Simbora! Simbora! A moça deitou pra cá, cerveja tudo tá bem gelada Simbora, meu patrão da mão No conto de fadas E o capiteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa As lindas da terra Fazia a certeza Que nada era pra ela Chama pra cima papai! Vai! Olha o sucesso Do imperador Do imperador Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Diga meu beijinho Que você me amaria E com todo carinho Comigo casaria A chave do imperador Olha o sucesso Bora meu patrão DJ Rita Magra Vamos tudo ao vivo Simbora! Meu patrão Falaram 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 Bem do cheiro Do seu corpo Conheço 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 Da porta Da porta pra fora Da porta pra fora O que importa O que importa É o que importa É o seu amor É o seu beijinho É o seu beijinho É o seu beijinho Eu sei Melhor não Melhor não estragar 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 Tá deitada comigo, tá porta pra fora O que importa se a gente é amante ou amigo O que vale é que aqui na cama, sua melhor versão Tá deitada comigo, tá porta pra fora O que importa O que vale é que aqui na cama, sua melhor versão Tá deitada comigo, tá porta pra fora O que importa se a gente é amante ou amigo O que vale é que aqui na cama, sua melhor versão Tá deitada comigo, chama O imperador ao vivo Você é minha dançada ao vivo Madonita, você é o símbolo do local pedido O melhor dançada é essa Travando tudo ao vivo, meu patrão César C10 Meu patrão de Guia de Babá Paredão Rei Davi E mais sucesso Chamba Imperador Daqui a pouquinho tem forró pra mostrar o cojinho Estou aqui sentado no sofá da sala Esperando agora o meu amor Tô louco de saudade pra te dar um beijo Mata meu desejo Como da primeira vez que a gente fez amor Mata meu desejo Mata meu desejo Agora é só o amor Agora é só o amor E só te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Chama que é sucesso Agora é só o amor Bora balançar, bora curtir E aí 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 Estou aqui Estou aqui sentado no sofá da sala Esperando agora o meu amor chegar Tô louco de saudade pra te dar um beijo Mata meu desejo Como da primeira vez que a gente fez amor E sinto você vindo em minha direção E vou com os olhos e do meu coração Agora é só o amor Agora é só o amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Estou te amando E cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Chama que é sucesso Bora balançar meu patrão Cislândia Aquele abraço Bora rochar meu rei Vai meu patrão Darlan Aquele abraço Meu rei Simbora Tem nome de Paredão Rei Davi Vigilho Papai Nosso amigo César Gravações Levando tudo ao vivo É show papai Chama que é sucesso Chama 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 Fala com você E desculpa Aparecer assim Não quero atrapalhar Não quero atrapalhar E só me escuta E deixa eu terminar E saudade Volta comigo Volta comigo Bebê Volta comigo Bebê Vai, vai Você pode me ouvir Tem nome de Paredão Faz tempo Quero falar com você E desculpa Aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta E deixa eu terminar Saudade Tem nome E sou eu Meu coração Ainda é seu Se tu ainda Não percebeu Digo meu Volta pra você Digo meu Volta pra você Volta comigo Bebê Volta comigo Bebê Digo meu Volta pra você Digo meu Volta pra você Volta comigo Bebê Volta comigo Bebê Olha o sucesso Chama meu swing e bate Pô, pressão Quem mais sucesso Chama meu patrão Bora balançar assim, ó Só você Pro meu coração querido Já vim morrer com o meu coração Consigo te esquecer Aquele abraço só você que tem Aquele beijo só você que tem Volta bebê e volta dentro Se não for com você, vai! Eu tô com saudades Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê e volta neném Se não for com você, vai! Eu tô com saudades Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê e volta neném Se não for com você, vai! Vai! Chama! É, pressão, papá! Isso é vídeo na cena, é o vivo! Chama na bota, eeeh! Paredão, rei da vi! Travando tudo! Meu patrão DJ César C10 DJ Ripa, má! Mala, César! Chama! Chama! Bora, meu patrão Darlan! Bora, meu patrão Darlan! Só você, pro meu coração Já me envolvi com o gol Aquele abraço só você que tem Aquele beijo só você que tem Volta bebê e volta neném Se não for com você, não for com você Eu tô com saudades Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê e volta neném Se não for com você, vai! Eu digo assim, ó! Aquele abraço só você que tem Aquele beijo só você que tem Volta bebê e volta neném Se não for com você, não vai ser Aquele abraço só você que tem Aquele beijo só você que tem Volta bebê e volta neném A pizarinha! Vai, chama! Eeeh! Eu tô com saudades Daquela sentadinha Se joga, se joga, se joga Vai, 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 vai Chama! Chama! Chama o paredão! E eu tô com saudades Daquela sentadinha Bora, meu porrinho Bora, roxa! Vai, vai! Bora balançar, negão Vim! Vim! Olha a pisada, olha a pisada, meu ei Isso é menina assanhada ao vivo Vim! 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 Chama na porta aí Tem mais sucesso Chama! 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 Andi Garcia! Vai! Parei, pensei, quase travei Agora vou passar a ver Será que eu vou ficar de boa? Pega no outro e você Fica com outra pessoa E não vou não Já desvencei a gata que eu tava Eu vim aqui pra beber Foi passar raiva Solteiro na Nike Cê tá batendo Mas que um grave Vai! E quando o som do paredão toca Cê gasta seu batom de sereia Eu bebo cebeja Eu bebo cebeja E quando o som do paredão toca Cê gasta seu batom Vai! Eu bebo cebeja Eu bebo cebeja Bora balança, amigão Bora rocha, bora rocha Skip! 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 Ao vivo! Chama! Chama! E diga assim ó Parei Pensei Quase travei Será que agora vai passar a ver Será que eu vou ficar de boa? Pega no outro e você Fica com outra pessoa E não vou não Já desvencei a gata que eu tava Eu vim aqui pra beber Foi passar raiva Solteiro na Nike Cê tá batendo Mas que um grave E quando o som do paredão toca Você gasta seu batom de sereia Eu bebo cebeja Eu bebo cebeja E quando o som do paredão toca Você gasta seu batom de sereia Eu bebo cebeja Eu bebo cebeja Vai! Vai! Joga! Vai, negão! E quando o som do paredão toca Você gasta seu batom de sereia Eu bebo cebeja Eu bebo cebeja E quando o som do paredão toca Você gasta seu batom de sereia Eu bebo cebeja Eu bebo... Assim, ó! E quando o som do paredão toca Você gasta seu batom Vai! Eu bebo cebeja Eu bebo cebeja E quando o som do paredão toca Você gasta seu batom de sereia Eu bebo cebeja Eu bebo cebeja Eu bebo cebeja Eu bebo ceboja Mais sucesso, mais sucesso Bora balançar Bora balançar, nega Bora balançar, senhor O nosso som é massa, você vai gostar Dizer o da aula, não pode parar Peça na roça, é assim Segura minha mão e se joga pra mim Cê dança assim comigo No passinho que eu te sinto Bailha comigo pra valer Tá, vai, tá, vai Se joga no passinho Se joga assim pra mim Vamos juntos Chamei-la E o piseiro vai rolar Vai Se joga assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamei-la E o piseiro vai rolar Chama Eita, coisa boa Bora balançar, nega, união Bora curtir César C10 E o piseiro vai rolar Bora curtir Vem de ladinho que eu te ensino Bailha comigo pra valer Só vai dar Vai Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Vamos juntos Chamei-la E o piseiro vai rolar Bora, bora meu irmão Chama Pesta da roça Pesta da roça Se bora Eita, coisa boa Distribuidora RK Bemidas Tá bom É, César C10 Bora balançar Bora balançar Tem mais sucesso Chama Chama Bora balançar, nega Ao vivo Chama Zé cantor Zé cantor Meu patrão Ligado em gatinho Ligado em umas garrafas De rir Foi só um histórico Um histórico Quando tu viu a nova Eu bato a saudade De rir Foi só um histórico Um histórico Meu parido Ligado em umas garrafas De rir Foi só um histórico Um histórico Enquanto tu viu a nova Eu bato a saudade De rir Bora balançar Isso é paredão Rei Davi Bora, bora, bora Balançar, negão Bora, César C10 Meu patrão DJ Chama na foto aí Pra que terminou Se tu não aguenta Me descer Hein? Se sabe que eu Quando tô sozinho Caí no deseiro E me largou na quadra Comecei na vida Mas não dá tempo De sofrer Come logo os amigos Come logo os amigos Passou um videozinho Pra você se arrepender Vai! Ai, foi só um histórico Um histórico Um histórico Meu parido Ligado Foi só um histórico Bora, bora Balançar, César César Ai, foi só um histórico Um histórico Um histórico Um parido Ligadinho Com as garrafas Com as garrafas De rir Foi só um histórico Um histórico E quando tu viu A não viu Batei a saudade De mim Chama, meu maestro Vem lá Tem mais sucesso ao vivo Chama 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 E... E... Fora balança Negão Semぐil Ó chegada Marquinha Vem lá Você é o símbolo Chama na porta Hey Como é que é? Vá! O tempo que eu corri atrás do nosso amor Você ficou pra trás, você ficou pra trás E tudo que eu fiz não valeu, eu fiz de tudo Você não mereceu, você não mereceu Convido de que um dia eu faço o mesmo Estou escrito a essa mesma cena De destruir a nossa relação Convido de que nunca tive essa coragem Mas não voltou a oportunidade De destruir a nossa relação Quem sabe que é da senhora? Estou indo embora Ah, pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Ah, como é que é? Bora balançar, vai Estou indo embora Ah, pra não voltar mais Mas a aliança joga fora Ah, você foi capaz Chama, não fizeram bem Eita coisa boa Ah, você foi capaz de fazer o mesmo Ah, você foi capaz de fazer o mesmo Eita coisa boa Eita coisa boa Nossa aliança joga fora Sua ordinária Ah, eu sei que você não foi capaz Você não foi capaz Ah, eu sei que você não foi capaz Ah, eu sei que você não foi capaz Fora meu maestro Ah, eu sei que você não foi capaz Ah, eu sei que você não foi capaz É, eu sei que você não foi capaz Oh baby, não me atende, aqui em montade de tocar meu celular na parede Oh baby, me atende, aqui em montade de tocar meu celular na parede Oh baby, me atende, aqui em montade de tocar meu celular na parede Oh baby, me atende, aqui em montade de tocar meu celular na parede Oh baby, me atende, aqui em montade de tocar meu celular na parede Oh baby, me atende, aqui em montade de tocar meu celular na parede Oh baby, me atende, aqui em montade de tocar meu celular na parede Oh baby, me atende, aqui em montade de tocar meu celular na parede Eita, aqui em montade de tocar meu celular na parede Eita, aqui em montade de tocar meu celular na parede Oh baby, me atende, aqui em montade de tocar meu celular na parede Oh baby, me atende, aqui em montade de tocar meu celular na parede Oh baby, me atende, aqui em montade de tocar meu celular na parede Eita, aqui em montade de tocar meu celular na parede Oh baby, me atende, aqui em montade de tocar meu celular na parede Oh baby, me atende, aqui em montade de tocar meu celular na parede Eita, aqui em montade de tocar meu celular na parede Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu, um bom vaqueiro, seu grande amor, e um dois de Deus, e tá faltando só E onde já se viu, o nome dele é Zé Cantor, Zé Cantor Estourado Tema sucesso Chama que é sucesso, meu patrão Distributora, RK, bebidas, tá bom? Olha aí! Chama! Isso é menina sem ano, viu? Mas não tem deglaço Iê, 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 uou, uou, uou A dona inteira ao vivo é show Iê, 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 uou, uou, uou A dona inteira ao vivo é show E a galera chegou, o porró começou Vamos junto, chamega E a galera chegou, o porró começou Vamos junto, chamega É porró pra lá, é porró pra cá E vamos junto, chamega E a porró pra lá, é porró pra cá E vamos junto, chamega Iê, 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 uou, uou, uou A dona inteira ao vivo é show Iê, 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 uou, uou, uou A dona inteira ao vivo é show Chama que é sucesso, chama que é sucesso, meu rei Iê, 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 uou, 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 uou A dona inteira ao vivo é show Iê, 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 uou, uou, uou A dona inteira ao vivo é show É porró pra lá, é porró pra cá Vamos junto, chamega É porró pra lá, é porró pra cá E vamos junto, chamega E a galera chegou, o porró começou O porró começou, a galera chegou Fora DJ, vamos lá E a galera chegou, mas o porró começou Pra dançar a coragem é bom Iê, 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 uou, uou, uou A dona inteira ao vivo é show Iê, 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 uou, uou, uou A rocha aí Paredões de união Atão e cabeludo Bora balançar, balançar, pegar Moçada de união, moçada que tá por longe Pode chegar pra cá Vamos junto, chamega Iê, 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 uou, uou, uou Onde já vem pra mar? Esse é morar César C3 Cê vai deixar a porta aberta Vai no nosso encontro A meia-noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Eu sei que você tá carente E depois já me falou Pois na verdade foi eu quem gostou Mas quando a gente fez amor E aí? Cê tem meu WhatsApp Enquanto tem vontade Cê sente saudade Cê sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E não só pra lançar Lá, lá na regra e a mar Onde e tudo o banheiro Pode ser embaixo do chuveiro Que a gente vai E aí? Chamega Ó, ó, ó Paredão rei do alí Original Chamega Você vai deixar a ponta dessa para o nosso encontro A meia-noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Bora, meu irmão! Eu sei que você tá carinho e coisa me falou Pois na verdade foi eu que gostou Mas quando a gente fez amor E aí, vai! Você tem meu ansar enquanto tem vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E não só pra lançar Na rede aval, no vidro do banheiro Ai, ai, ai Eu digo assim, ó Você tem meu ansar enquanto tem vontade Vocês aceiteis de distribuidora RK Bebidas, tá bom? Pega a ver, vai! E não só pra lançar Na rede aval, no vidro do banheiro Ai, 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 ai Vem de balança, pô, para essa mulher, bora, vai! Você tem meu ansar enquanto tem ribamá Pode ser embaixo do chuveiro, pode! O ribamá diz que gosta O amor, ele diz que gosta quando pega debaixo do chuveiro É! E não só pra lançar Lá de aral, na rede aval, no vidro do banheiro Ripa, chuta o chuveiro É uns fregues, frega danado, velho Ripa, chuta o chuveiro É o DJ Ripa, má vida, mãe E tu só passa vergonha Imagina Que a gente passa, pô Chama a minha manãe Rei da vida Vem mais um setor Chama Sai, menino, saia da Alvivo Alvivo Chama Bora balançar, moça de união E briga comigo, faz confusão Turma não termina sem explicação Seu temperamento é de prolan Margonha e Teglas, ao vivo E Selane de novo Meu patrão, Selane, CD, DJ Ripa, má gravou tudo ao vivo Para Inovei, Davi Eu já teria dado tchau Adeus, bye, bye Se não fosse aquele love Lovezão na porra que a gente faz Eu já teria dado tchau Adeus, bye, bye Se não fosse aquele love Lovezão na porra que a gente faz Chama Alvivo Ei, ei, ei Bora Marcelo, bora Marcelo Bora roxar, bora roxar Olha a pegada aí E mais o senso E a moça vai de união Chama Novinha, paz maior, tem pouco Tô aqui de olho em tudo E com as amiguinhas mexendo no mundo Tô aqui doido cara E louco pra saber E será que é hoje que eu vejo Novinha, paz maior, tem pouco Tô aqui de olho em tudo E com as amiguinhas mexendo no mundo Tô aqui doido cara E louco pra saber E será que é hoje que eu vejo A dança é daqui doido cara A dança é daqui doido cara É ao vivo, é ao vivo Ó, diga assim, ó Novinha, faz maior tempo Eu tô aqui de olho e tu Ficou umas amiguinhas Mexendo o bobo Eu tô aqui louco, tarado E doido pra saber E será que é hoje que eu fico bom? Novinha, faz maior tempo Vai! E como as amiguinhas Mexendo o bobo Eu tô aqui doido, tarado E doido pra saber E será que é hoje que eu fico bom? Gente! A tarifa da bugarista Não vai ser apaixonado Você tá louco, não vai ser Só não pode ser apaixonado A tarifa da bugarista Não vai ser apaixonado Goda aqui, chama Chama! Chama! Cesar, 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 C E eu tô invocado, conversando a nada do lado do gerador Ela tá jogando o pás, doce malice é daquele jeitão E se bater de frente vai ser o jogão E eu tô invocado, conversando a nada do lado do gerador Ela tá jogando o pás, doce malice é daquele jeitão E se bater de frente vai ser o jogão Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Chama, chama, chama Eita, sucesso Olha a menina, a senhora ao vivo E eu tô invocado, recomeçando a nota do lado Do gerador, ela tá jogando o bar Doce balícia, daquele reitão E se bater de frente, vai ser o jantar Olha aqui, eu tô invocado, recomeçando E a moça, ela vem curtindo, vai, vai, vai Doce balícia, daquele reitão E se bater de frente, vai ser o jantar Deixo deslizando, subo deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Deixo deslizando, subo deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Deixo deslizando, subo deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Deixo deslizando, subo deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando E para de friscurar, então vem pra cá dançar E para de friscurar, então vem pra cá dançar Não tem de ou nada declarar, sua fibra quer saber Quero ficar com você, esse é o mar de teclas ao virrou E para de friscurar, então vem pra cá dançar E para de friscurar, então vem pra cá dançar Não tem de ou nada declarar, sua fibra quer saber Falei, meu rei Davi Eu vou sentar na xerê Eu vou sentar na xerê E bota, e bota Ai, 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 senta, vai Eu vou sentar na xerê E bota, e bota, e pode penetrar E bota, e bota, e pode penetrar E para de friscurar, então vem pra cá dançar E para de friscurar, então vem pra cá dançar Não tem de ou nada declarar, sua fibra quer saber Quero ficar com você, esse é o mar de teclas ao virrou Eu vou sentar na xereca devagar Tem batata, tem batata, tem batata, tem batata Tem letra Chama, 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 chama Quem é mais sucessor? Eita coisa boa Vou na rocha, vou na rocha Pra quem sou heróis que vinha No lance do fim de semana Porque lá na cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama E estou sobre as suas amigas Só que me amando sentindo Na toca, na noite, me barra Pra dormir comigo, comigo Me pegou Não se apaixonou Diz que eu sou seu passapembo Passando em pé, porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Isso, vai Diz que eu sou seu passapembo Passando em pé, porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Vou passar no titulo Olha a menina aí Chama E pra quem só era uns que me ama Um trem de fim de semana Porque na minha cama eu tava louco E me ama, me ama, me ama E eu sou uma das suas amigas Só pra me amar no segiro Na droga, na noite de barra Mas dorme comigo, comigo Se ferrou Ou se apaixonou Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a roupa Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a língua, eu tiro o limpa, porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a língua, 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 eu passo a língua Obrigado.